Ontem a Juliana e a Malca fez a manchete aqui, passou aqui atrás de mim e falou no meu vidinho Seu time vai sofrer Meu time sofreu, né? Errado ela não tava não, mas ganhamos, né? Deu nóis! E aí, Ju? Três times brasileiros entram em campo hoje pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores Destaque pro Palmeiras, que está invicto na competição e enfrenta o Guarani do Paraguai às nove e meia da noite em Assunção Meia Patrick de Paula continua de fora do time, se recuperando de dores musculares Este jogo entre o Palmeiras e o Guarani do Paraguai será transmitido pela Band News FM a partir das nove horas da noite com na ação de Marcelo Duó Lembrando que o Atlético Paranaense joga hoje contra o Colo Colo do Chile às sete e quinze da noite pelo Grupo C E o Internacional recebe o Grêmio no Beira Rio às nove e meia da noite pelo Grupo E Pra deixar registrada a vitória de ontem do Flamengo fora de casa contra o Barcelona do Guayaquil Dois a um gols de Arrascaeta e de Pedro É que no Rio de Janeiro não é mais de Arrascaeta, né? É Arrasca Arrascaeta, tá metido, tá metido Arrascaeta, valeu